. . . . . Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, vamos lá, 360 minutos na base, 10 minutos no time, eu estou vendo o time. Esse é o 360 minutos na base, 10 minutos no time, eu estou vendo o time. Corrida, 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 Corrida. Não dá espi, Corrida é aqui no trance, vamos lá, 360 minutos no time, vamos lá, Corrida. O que é o Ciclismo? Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!